A gente está com um inquérito policial aqui na DIC, é uma atribuição nossa o crime de latrocínio, sem autoria conhecida. Estamos com um inquérito policial e as diligências prosseguem, são várias possibilidades, várias hipóteses, linhas de investigação e até o momento nada foi descartado. Temos de nada concreto com relação a essa quadrilha, essa ação criminosa presa na Argentina e na divisa aqui com o Brasil, nas cidades aqui do Brasil. Não temos essa confirmação sobre isso, a gente já conversou com o delegado ali do Paraná, não há nada em concreto que essa associação criminosa seja de fato a mesma que agiu aqui na 163. Há dificuldade no nosso trabalho, são informações que a gente até sabe que foram divulgadas, infelizmente a gente tomou conhecimento dessa suposição, da participação deles pela própria imprensa. Oficialmente não temos nada e agora sim estamos atrás, já fizemos contato com a polícia civil do Paraná, mas até o momento nada, inclusive o tipo de munição utilizada por eles, que foi apreendido, nada que nos indique com clareza de que essas pessoas tenham sido os autores do crime aqui na 163. Obrigado. 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 Obrigado.